Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Call of Duty, o servidor deu uma pulgada aqui, eu sou a Sam Peixoto, meu Instagram é o mesmo nome de usuário do Call of Duty, tá aí na tela aí ó, I am Sam Peixoto, quem quiser me seguir tá aí na descrição desse vídeo, o link pra meu Instagram, se você for novo por aqui seja muito bem-vindo, tem gameplays no canal todos os dias, eu gosto muito de jogar no modo frontline, porque sobe o tier rápido, é uma partida bem aceleradinha do mata-mata né, muito bom. Agora vai hein, agora vai, agora vai, let's go people boys and girl. Bem no cantinho lá, olha, deu a cara, escondeu, pronto, pega outro ângulo, porque já tem gente ali, se ficar todo mundo no mesmo lugar nem tem, não dá muito certo, tem um cara aqui também, jamais, vamos daqui mesmo. Olá, vou ir pro lado de cá que é melhor também. E aí? Ah, mas é amigo. E aí? Ah, mas é amigo. O cara chega deslizando, achando que eu não vou ver ele, pô. Meu ali. Ele achou que ele ia passar, pô, aqui não. Solta esse drone aqui. Parece que tem um aqui. Ó, o bar me aquilo hein, mas tudo bem. O cara pulou ali, não consegui pegar ele no tiro. O cara pulou ali, não consegui pegar ele no tiro. soltar esse míssel aqui né o o o o o o E aí 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 Eu dei bobeiro aqui podia ter sido lá né Cara Acho que não vai dar tempo De fazer quase nada com essa arma agora Vamos ver Opa Eu esqueci do outro cara que tava lá, pô Cadê esse cara, gente? Pra mim tinha um cara aqui, né? Pegar uma farmacinha só pra bugar eles Valeu Tentado aqui, ó Que eu vou começar a falar Ei, nem viu, hein, cara Aí sim Nossa, eu tô na final kill cam Olha aí E aí Pessoal mandou super bem, né, cara? Eu vou ficando por aqui Até a próxima gameplay Tchau Tchau Tchau